Que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, possa envolver o seu coração de um modo tão carinhoso a partir de agora. Que seja esse o momento realmente de você poder ouvir a voz do Senhor Jesus ao seu coração. Que você esteja tão aberto para ouvir o que Ele tem. Sabe, quando Ele se aproxima a cada um de nós, através da sua bendita palavra, eu sei que é para apontar o caminho, eu sei que é para trazer a paz, o alento, a misericórdia, mas acima de tudo, para que você possa ser salvo, para que você possa conhecê-lo, para que você possa experimentar mais e mais daquilo que Ele tem para o seu coração. Hoje, a minha Bíblia está aberta aqui, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 13 e 14. Esses dois versos servem para nós mais do que uma advertência. Quando vamos fazer uma viagem, normalmente, se é para um lugar desconhecido, nós precisamos de quê? De um mapa, não é assim? De um mapa. Outras vezes, nós também de um GPS, para nos conduzir, ainda que o GPS, muitas vezes, confunde tantas coisas. Mas o mapa, já é alguma coisa assim, bem direitinho. Assim também é a palavra de Deus. Jesus, Ele nos aponta um caminho. Quando Ele disse assim, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Há um caminho, mas há um alvo, há um lugar para chegar. E esse lugar para chegar, qual que é? É para chegar a Deus. É para vivermos a comunhão com Deus. É para termos relacionamento com Deus. É para termos a intimidade com Deus. É para chegarmos até lá, nos identificando com Ele e com a Sua vontade. Agora, qual o caminho? Jesus disse, Eu sou o caminho. Não foi isso que Ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Muitos dizem assim, Ah, pastor, todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões são certas. Depende só de segui-las direitinho. Não, não é assim, não. Ou seja, só há um caminho para chegar a Deus. E esse caminho é Jesus. Mas Jesus trouxe uma advertência. E essa advertência é como se fosse uma luz bem acesa para você não errar o caminho. Observe o que Ele diz em Mateus 7, verso 13 e 14. Ele diz assim, Entrai pela porta estreita. Largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos os que acertam com ela. Eu vou ler de novo. Olha como que Jesus diz. A pergunta que eu tenho para você, você já acertou esse caminho? Você já entrou nesse caminho? Você já escolheu esse caminho? Talvez você diga, pastor, eu tenho minha religião, eu tenho minha igreja, eu sou isso, eu sou assim. Querido, não é nada disso. Aqui a palavra do Senhor diz assim, Entrai pela porta estreita. Larga é a porta. Larga é a porta. Ele é a vida para trás. É um caminho diferente. É o caminho que ele tem. O caminho que ele tem, a maior riqueza que você pode ter aqui na Terra é ter Jesus na sua vida. Você está aqui só de passagem. Você está aqui só para escolher qual caminho. A Bíblia diz que é o caminho que os nossos olhos parecem direito, mas que no fim são caminhos de morte, são caminhos de destruição, são caminhos que não levam a nada, levam apenas à destruição. Mas agora Jesus disse, Entrai pela porta estreita. É ele, Jesus. Ele é essa porta estreita. Ele também disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Quando você entra pela porta, que é Jesus, depois você vai encontrar um outro mundo, sabe? Aqui na Terra mesmo, achando pastagem. Numa figura assim, das ovelhas, onde há alimento, onde há proteção, onde há calor, onde há afeto. Entende isso. Quando você vem, tudo é diferente. Ele diz, porque estreita é a porta. e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então Jesus está dizendo que ele quer que todos sejam salvos, mas você precisa acertar. É uma escolha. Muitos dizem assim, olha pastor, toda igreja é certa, toda religião é boa. Querido, isso é um engano. Não é assim. Ah, pastor, eu achava que todo caminho levava a Deus. Pelo contrário, pelo contrário. Não, Jesus falou, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do Pai? Aqui está a vontade do Pai. Entrai pela porta estreita. Esta é a vontade do Senhor. Aí você diz, mas pastor, se entrar pela porta estreita, minha vida vai ficar tão sem graça. Se entrar pela porta estreita, eu não vou poder fazer isso, isso e aquilo outro. Pelo contrário. Aí que você vai poder fazer tudo. Só que você sempre vai escolher fazer a coisa certa. A grande diferença é esta. Quando você entra, você tem liberdade. Plena liberdade, você entende? Plena liberdade. Mas agora você é livre. Você não é mais dominado pelo pecado. Você agora pode escolher não pecar. Você pode escolher viver uma vida santa, uma vida pura, uma vida íntegra, uma vida bonita. É isso que ele tem. O resultado final é exatamente este, que você venha acertar. E acertar aqui é caminhar com Jesus, é andar com Ele, é viver com Ele, é escolher pautar a sua vida pelos princípios da palavra. Se assim você fizer, você experimentará aqui. Que o céu começa aqui. Como para muitos, o inferno começa aqui. Mas escolha o céu. Escolha o caminho. Escolha construir a sua vida sobre os princípios da palavra do Senhor. Amém? Nós queremos ajudar a você. O que Ele nos traz aqui é só isso. Queremos ser uma bênção na sua vida. Ligue então para nós. 3, 4, 2, 9, 9, 5, 50. Queremos orar com você. Orar com você. Não apenas eu, mas tantos irmãos que estão junto comigo, querem ser bênção na sua vida. 3, 4, 2, 9, 9, 5, 50. E amanhã, se só permitir, nesse horário, eu quero voltar para continuar profetizando vida ao seu coração. Até lá. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.